Olá, estamos de volta aqui no estúdio da Foco Filmes, hoje para falar de iluminação. Eu estou vendo que o pessoal tem muita dúvida em iluminação, não conhece os refletores, não entende os tipos de luz que tem, temperatura de cor, então a gente vai tentar explicar um pouquinho disso para vocês e mostrar alguns tipos de iluminadores diferentes, que são os principais que são usados aí no mercado, e vocês vão entender por que que se gasta mais dinheiro no Fresnel, por que que se compra um Kinoflu, qual a diferença de iluminação, por que que se gasta mais em um e qual é a verdadeira função deles. Vou começar com iluminadores abertos, a gente tem dois aqui, um é da fabricante Lowe, que é importado, e outro é da Macro, um fabricante nacional, os dois são iluminadores abertos com lâmpadas diferentes. Vou começar com esse aqui da Lowe, esse é um Tota da Lowe, um fabricante americano, eu acho. Ele recebe lâmpada lapiseira, o palito, é uma lâmpada comprida, ele tem essa capinha aqui para proteger de insetos pousar, ele difunde um pouquinho a luz, mas é bem mínimo, quase não trabalha como um difusor. Você deixa ele exposto, o inseto é atraído pela luz quando você está trabalhando em externa, e acaba afetando, até queimando sua lâmpada pela gordura dele. Então é sempre bom trabalhar com, principalmente na externa, trabalhar com essa capinha aqui. Como eu falei, ela aceita lâmpada de 300, 500, 750, a gente está com uma lâmpada de 500 aqui, ele para transportar é bem tranquilo, você pode tirar o AC dele, ele é bem pequenininho, você coloca ele na bolsa tranquilamente, porém você tem um controle mínimo de luz aqui, quando você liga a luz espalha completamente, e o seu controle é quase nenhum, o bandor dele é bem pequenininho aqui, mas mesmo você fechando, você não tem uma luz definida. Vocês vão entender isso daqui a pouco, quando vocês verem o Fresnel em funcionamento. Esse aqui é um iluminador da ARRI, ele recebe lâmpada de 300, 650, vem bem determinado aqui, e trabalha com lâmpada bipina, uma lâmpadazinha menor, vou de repente colocar insert aqui para vocês entenderem, uma lâmpada bipina toda de vidro, de 300 ou 650. Todas essas lâmpadas têm 110 ou 220 volts. Ele também vem com a capinha, o antigo não vinha, agora eles estão botando essa gradezinha de metal para evitar insetos que cheguem na luz e dá uma difusão pequena na luz. O bandor dele é um pouquinho melhor do que o da luz, são quatro bandas, mas o controle da luz é muito pequeno. Eu vou ligar aqui atrás para vocês verem o controle do bandor, que é quase nenhum, quase nenhum, você não tem definição da luz, a luz não é... Vocês vão entender daqui a pouquinho. Então esse iluminador aqui ligado, eu vou ligar ele aqui só no fundo aqui para vocês verem. Ele espalha tudo lá atrás, está vendo? Você consegue controlar alguma coisa com o bandor, mas você vê que a borda dele não é definida, é uma borda suavizada, você não tem definição da borda, você não consegue controlar muito, está vendo? A diferença, não é um controle ideal. E é uma luz muito dura, eu vou colocar um insert aqui deles trabalhando, você vai ver que é uma luz muito dura. Eu vou botar um insert agora só do iluminador Maco me iluminando, sem nada, diretamente, a única luz ligada é ele, ele está me iluminando, vocês veem que é uma luz dura, tem uma sombra dura, e você tem um contraste muito grande entre o que está iluminado e o que está escuro, que está em sombra, né? Bem, agora que vocês viram eles trabalhando diretamente, a gente vai mostrar alguns acessórios e vai mostrar eles trabalhando com acessórios. Bem, o primeiro acessório é uma sombrinha, essa sombrinha aqui, ela é preta de um lado e branca do outro, então você trabalha com ela refletida, você... Deixa eu mostrar aqui para vocês onde é que vocês colocam. Vocês tiram o bandor, ele trabalha sem o bandor, quando você coloca a sombrinha, ele tem um buraquinho para você encaixar a sombrinha aqui nele, e ele vai trabalhar refletindo a luz. Você ligaria ele apontando contra o sujeito, bateria na sombrinha e viria em minha direção. Qual é a vantagem disso? A luz vem mais soft, uma luz mais prazerosa, ela não vem aquela luz dura. Vou colocar um insert aqui agora, vocês vão ver a diferença entre ele com a sombrinha e sem a sombrinha. Vocês vão perceber que a luz não fica tão dura quanto a luz sem a sombrinha, e a sombrinha dá uma luz mais soft, mais suave. A mesma coisa com o da Lowell. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a sombrinha da Lowell. Vou deixar bem claro que a Mako também tem sombrinhas, provavelmente, que sejam só para difusão. Essa daqui trabalha dos dois, gente. Você pode ou rebater nela, trabalhando rebatida assim, ou você colocá-la direto, virada para o sujeito, e ela vai fazer uma difusão na luz e vem bem mais suave. Agora ela come muita luz, então você vai perder muita luz com isso. Vou mostrar ele funcionando agora com a sombrinha refletida e com essa sombrinha difundindo a luz. Vocês vão ver a diferença que perde-se muita luz. A gente teve que ganhar na íris para vocês continuarem vendo uma imagem prazerosa. Então isso aqui é, se você quiser, uma luz bem soft, para ocasiões específicas. Além disso aqui, o que você pode trabalhar? Quais são os outros acessórios que você pode utilizar? Além do Bandol, o Bandol você pode colocar ele aqui na frente. E um jeito barato de se fazer uma luz soft é colocando o Bandol. Ok? Isso é o jeito mais barato de se fazer uma luz soft. Você vai utilizar um difusor. Esse aqui é de tecido, mas você pode usar um de papel, um difusor, um frost qualquer. E com o grampeador, você usa o Bandol e prende ele no refletor. Essa é a maneira mais simples, mais barata de se fazer isso. A gente vai botar um insert agora desse maco, me iluminando com um difusor na frente. Eu vou botar a diferença dele com o difusor e dele direto. Vocês estão vendo que a diferença dele direto é uma luz mais dura e com o difusor já dá uma suavizada. Ok, agora que vocês já viram isso, a mesma coisa pode ser feita com o Tota, porém é muito perigoso você colocar o difusor direto aqui. Essas luzes aqui são muito quentes, elas são com uma temperatura altíssima. Se coloca aqui, vai se queimar e pode queimar o papel ou o tecido, mesmo sendo próprios para isso. Então existem acessórios, que a Loew vende, a Mato também tem um, que você prende o difusor aqui, tem um buraquinho que você encaixa isso aqui e o difusor fica preso aqui na frente. Para que mais serve isso aqui? A temperatura desses refletores abertos, com lâmpada incandescente, eles são 3.200, a temperatura de cor é 3.200. E às vezes você quer uma temperatura de cor de 5,600, que é a luz do dia. Você está de dia gravando, e você quer, tem uma janela aqui do meu lado direito, e você quer usar o iluminador para dar um, dar um bafinho aqui, me iluminar um pouquinho mais, dar a janela do lado esquerdo. Se você usar ele direto, a câmera vai enxergar uma temperatura de cor aqui, diferente da temperatura do cor deles. Mais uma vez, eles geram 3.200, e a temperatura do sol, do daylight, que a gente chama, é 5.600. Existem gelatinas ou filtros que você coloca, isso aqui é um filtro daylight, você coloca aqui na frente, e ele transforma a temperatura dessa lâmpada aqui, de 3.200 Kelvin, para 5.600 Kelvin, que é a luz do sol. Então você vai poder usar esses iluminadores, em um ambiente iluminado pela luz do sol, sem ter essa diferença de temperatura. O correto é sempre que você estiver usando, numa externa, ou tiver incidência de luz solar, você usar com um filtro, que transforma 3.200 para 5.600. Eu vou botar um link aqui embaixo, nos comentários, para vocês verem a diferença, tem alguma diferença entre esses filtros. Esses filtros podem ser mais fortes ou mais fracos. Ok. Esses são os acessórios básicos dos iluminadores abertos. Agora a gente vai passar para um Fresnel. Vamos pegar o Fresnel aqui, e vou mostrar o Fresnel da ARRI de 650.